Por isonomia, já que ele atrapalhou o primeiro turno, ele deveria atrapalhar o segundo turno, né? Então, essa liberação dois dias depois do primeiro turno é muito estranha, né? E o segundo ponto, Pavinatas, é a questão da multa, né? A gente está prestes a inaugurar no Brasil o populismo judicial. Olha só o que pode acontecer. O Alexandre de Moraes, que hoje manda no país e é visto por pelo menos uma parte da sociedade como um vilão, que, na minha opinião, ele é um vilão, ele pode fazer um ato heróico. Escolher, por exemplo, meia dúzia de entidades filantrópicas e dizer olha como eu sou bonzinho, vou destinar 28 milhões para o hospital do câncer, para aquela creche, para tal comunidade, e ele vai acabar sendo como herói. Eu acho isso um absurdo. Como é que o juiz vai decidir o destino da multa? Então, se existe alguma brecha na lei... Se ele fizer isso, praticamente, ele está roubando dinheiro da iniciativa privada. É o primeiro... Ele está roubando. Mas ele vai dizer que é para um bem maior, que é filantrópico. Esse que é o perigo, ele vai virar o herói. Mas a ditadura dele inteira é assim. Ele faz tudo o que ele faz com o argumento de que ele está salvando a democracia. Então, não me espanta, é só mais uma medida em prol da democracia. Eles instauraram no Brasil a ditadura perfeita, porque eles travestem de uma coisa boa, de que eu estou salvando a democracia, de que aquelas pessoas são extremistas. Aí eles têm os amigos da doutora Élica Gorga, do Instituto Pre-Rô. Tem lá o Lênio Esterco, do Pre-Rô. Que é todo mundo que fala, é, não, está certíssimo. Então, a questão... Esse grupo Pre-Rô fica dando base. Fala, não, está certo. Há juridicidade. Juristas de renome no Brasil, como Reinaldo Azevedo, garantem que ele está fazendo a coisa certa. Então, eles estão cercados por uma base intelectual do direito.